Deixa que te fale nesta hora triste Quando não existe mais teu grande amor Desde que te foste, desde que partiste Tu me destruíste em todo o meu vigor Já não sou mais nada, sou a folha morta Nada me conforta, nada me compraz Quando fosse embora do meu doce abrigo Também foi contigo toda a minha paz Esta é a dolorosa hora do abandono Já não tenho sono, já não sei querer No silêncio escuro do meu quarto pobre Já ninguém descobre sombras de prazer Não estás comigo, mas ficou minha alma Que não tem mais calma, funda cicatriz Essa mocidade cheia de vigor E sem teu amor sou infeliz